Salve, salve galera, Raiz e Geminária com mais um vídeo aí pra vocês Bora lá então, né, a gente tá aqui no mapa Eldorado Pro ETS 2 1.41 Beta A gente tá com esse Fordão 2429 que saiu no canal do Souza E tamo aí com o bitrem rebaixado aí, 30 metros do TS Machado, né Que foi a atualização aí que ele soltou ontem aí, né Pra galera que já adquiriu lá o reboque dele, belezinha Vindo aqui na compra de reboques, a gente já pode dar uma olhada aqui, ó E já tem aqui agora o 30 metros, né, tá aqui, ó E tem as outras variações, lembrando que esse pack tem algumas skins também Tem variações de chassi aí, bem top Então, quem quiser adquirir, mano, o link de compra tá direcionado aí pra página do TS Machado, beleza O mapa vai ser do mapa Eldorado Pro, a gente tá com a carga ali de pallets São, deixa eu conferir aqui, são, na verdade é farinha 32 toneladas lá pra vertioga, tá Tem ali 60 quilômetros aí pra gente rodar Ainda vou rodar esse pedacinho que falta aí Espero que vocês curtam a gameplay, espero que vocês curtam o vídeo E é nóis, Raiz Game, valeu, tamo junto E eu fui, fiquem com o vídeo aí, galera, valeu E aí E aí Tchau. 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 Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Siga em frente. Siga em frente. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Tchau. 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 Tchau.